Quer ganhar essa tocha de Bitcoin diariamente de forma rápida, fácil e simples? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como. Bom, rapaziada, esse site aqui é o OKEX, tá? Eu me cadastrei nele e ele tem uma premiação. Antigamente você conseguia pegar essa premiação pelo site, agora você tem que pegar pelo aplicativo, tá? Então eles estão fazendo isso pra galera baixar o aplicativo deles, não tão errados, né? E eles dão, né, de forma de prêmio, se você vir aqui na aba em premiação, 250 satoshis por dia. Eu já peguei 150 e agora eu vou pegar esses outros 100, tá? Eu tentei fazer a verificação de documento com eles três vezes e foi negada. O que acontece? Pra você pegar essa premiação, você tem que fazer o KYC, tá? E por que foi negado? Porque minha identidade é muito antiga e eu já tava de barba, né? E eles estavam falando que não era a mesma pessoa, que eu tava usando um documento de outra pessoa. E na verdade eu só fui ficar sabendo disso porque quando eu cadastrava meu documento, esperava um tempo pra ver se aprovava ou não. Aí eles não falavam que não foi aprovado, tá ligado? Aí eu ia, cadastrava de novo. Então eu fiz isso três vezes. Aí depois de um tempo eu falei, pô, mandei mensagem pro suporte e eles me responderam isso. Eu tive que fazer a barba pra poder me cadastrar e funcionou dessa vez, tá? Então é bem simples, né? Você vem aqui em prêmios, clica aqui no Go, o link pra se cadastrar na plataforma, né? Na exchange, daqui é uma exchange, tá? Tá aqui na descrição, só se cadastrar aí. Vai aparecer um contadorzinho aqui em cima de um minuto. Então é só você esperar, você pode ler a matéria, você pode assistir o vídeo aqui. Espera, quando chegar no final vai aparecer um código CAPTCHA pra você resolver. Infelizmente aparece em inglês, então algumas vezes é difícil reconhecer algumas palavras ali. Mas se você errar ele te dá outra tentativa pra poder tentar acertar, tá? Uma coisa que eu vi é o seguinte, quando você pegar a premiação, fecha o aplicativo e entra de novo, tá? Porque sempre que eu tentava pegar em sequência, ficava dando erro. Aí quando eu fechei o aplicativo e abri, eu consegui pegar a recompensa, tá? Então sempre que pegar 50 de recompensa, fecha o aplicativo, abre ele novamente e tenta pegar a outra recompensa. Então eu vou pegar essas duas recompensas aqui com vocês, tá? Chegou a zero, vai aparecer um código pra gente resolver, pra mostrar que não é um bot, né? Crab, Crab eu acho que é caranguejo, só tem esse, tá? Vai trocar. Estamp, não sei o que é estamp, o que é estamp? Não sei. Não sei, vamos fazer aqui até vir alguma coisa que a gente saiba. Estamp, será que é meia? Vamos botar meia aqui pra ver. Não, não é. Vambora. Tá, estrela, 5 pontos de estrela, agora vai. Agora foi. Muito obrigado, ó. Missão completa, ganhamos 50 satoshis. Beleza? Ó, 200 satoshis e é um minuto, tá? Dois minutos até você fazer o CAPS, já fechar o aplicativo e voltar. Beleza? Então fechei o aplicativo, vamos abrir o aplicativo aqui novamente. Vim em reward, né? Aqui. E pegar os outros 50 satoshis. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico mostrando como que é essa exchange, ela tem outros prêmios também, se você depositar uma certa quantia, você ganha uma premiação. Se vocês querem que eu mostre como fazer trade aqui nessa plataforma, eu faço um vídeo específico ensinando. Porque esses satoshis você não vai conseguir resgatar. Por que você não vai conseguir resgatar? É, pra você tirar Bitcoin de uma exchange, a taxa é muito alta, tá? Então, isso em qualquer exchange, porque nenhuma exchange quer perder Bitcoin. Metade da grana que tá em criptomoedas tá em Bitcoin. Ou próximo disso. Mas depois dá uma olhada aí. É um percentual assim, próximo a 50%. Então, ninguém quer perder Bitcoin da sua plataforma. Ninguém quer que tire da sua plataforma. Então, você vai ter que pegar esses satoshis, trocar por uma outra moeda. Eu sempre aconselho XRP, Waves, TRX, Neutron, que normalmente tem uma taxa bem baixa de saque. Eu ainda não vi aqui se na OKEX tem WAX. Porque se tiver WAX, por exemplo, dá pra você investir no Alien World, se você quiser. Ó, ganhei mais 50 satoshis. Então, fiz 250 satoshis, tá, rapaziada? E também aqui tem o link de indicação, tá? O meu link de indicação vai estar na descrição. Se você curtiu, se te ajudou, se puder se cadastrar por ele, né? Eu vou ficar muito agradecido. E pegue também o seu link, né? E envie pros seus amigos, que isso vai te dar uma moral muito grande, tá? Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham curtido. Não esquece, deixa o like, se inscreve. Dá essa oportunidade aí pro canal, que a gente vai estar sempre tentando trazer um conteúdo bacana pra vocês, beleza? Muito obrigado pela presença. Valeu, abraço. Fui!